Os proprietários de veículos automotores já podem começar a pagar o IPVA 2017 a partir da próxima quarta-feira, 14 de dezembro. O calendário de pagamento foi divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Fazenda. Quem optar pela quitação antecipada até 2 de janeiro pode alcançar um desconto de até 27,27% sobre o valor do imposto, somando as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Com a antecipação, a expectativa é a de arrecadar cerca de 700 milhões de reais. Todas as receitas são importantes. Esses 755 milhões, ele está assentado numa projeção que pode se fazer com razóvel dose de segurança de acordo com o comportamento dos últimos anos no pagamento do IPVA de forma antecipada. Nós imaginamos que devemos carregar para o Tesouro do Estado e para as prefeituras um total de 400 milhões antes da virada do ano de 2016. Os outros 355 milhões nós projetamos que devem ser arrecadados no dia 2, o primeiro dia útil do ano vindouro 2017. As alíquotas do IPVA 2017 permanecem as mesmas, de 3% para automóveis de passeio e caminhonetas, 2% para motocicletas e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus, automóveis e caminhonetas para locação. Outras informações sobre o IPVA 2017 podem ser conferidas no site ipva.rs.gov.br.